O sentido e a importância dos dogmas para a fé católica. Porque a igreja católica tem dogmas. E para que eles servem, os dogmas são considerados princípios fundamentais que devem ser respeitados por todos os seguidores da religião. Eles não são exclusividade da fé católica. Existem em várias crenças, inclusive no islamismo e no judaísmo, que são religiões monoteístas. O catecismo diz, magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão, a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades que com estas, tem uma conexão necessária. Você pode encontrar muito mais sobre os dogmas nestes parágrafos do catecismo. Para facilitar a compreensão, vamos separar os 44 dogmas em 8 categorias. Dogmas sobre Deus Dogmas sobre Jesus Cristo Dogmas sobre a criação do mundo Dogmas sobre o ser humano Dogmas marianos Dogmas sobre o Papa e a igreja Dogmas sobre os sacramentos Dogmas sobre as últimas coisas Dogmas sobre Deus 1. A ideia de Deus não é inata em nós, mas temos a capacidade para conhecê-lo com facilidade, e de certo modo espontaneamente por meio de sua obra 2. A existência de Deus não é apenas objeto do conhecimento da razão natural, mas também é objeto da fé sobrenatural 3. Não existe mais que um único Deus 4. Deus não tem princípio nem fim 5. Em Deus há três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo E cada uma delas possui a essência divina que é numericamente a mesma Dogmas sobre Jesus Cristo 6. O dogma diz que Jesus Cristo possui a infinita natureza divina com todas suas infinitas perfeições Por haver sido engendrado eternamente por Deus 7. Cristo é possuidor de uma integra natureza divina e de uma integra natureza humana A prova está nos milagres e no padecimento 8. Existem também duas vontades físicas e duas operações físicas de modo indivisível De modo que não seja conversível, de modo inseparável e de modo não confuso 9. O Pai Celestial quando chegou à plenitude, enviou aos homens seu Filho, Jesus Cristo 10. Cristo, por sua natureza humana, era ao mesmo tempo sacerdote e oferenda, mas por sua natureza divina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, era o que recebia o sacrifício 11. Jesus Cristo quis oferecer-se a si mesmo a Deus Pai, como sacrifício apresentado sobre a área da cruz em sua morte, para conseguir para eles o eterno perdão 12. Ao terceiro dia, ressuscitado por sua própria virtude, se levantou do sepulcro 13. Ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu em corpo e alma Dogma sobre a criação do mundo 13. A criação do mundo do nada, não apenas é uma verdade fundamental da revelação cristã, mas também que ao mesmo tempo chega a alcançá-la a razão com apenas suas forças naturais Baseando-se nos argumentos cosmológicos e sobretudo no argumento da contingência 14. O mundo teve princípio no tempo 15. Deus conserva na existência todas as coisas criadas Dogma sobre o ser humano 16. O homem é formado por corpo material e alma espiritual, o humano como comum é constituído de corpo e alma 17. Pecado, que é morte da alma, se propaga de Adão a todos seus descendentes por geração e não por imitação, e que é inerente a cada indivíduo 18. Somente um ato livre por parte do amor divino poderia restaurar a ordem sobrenatural, destruída pelo pecado Dogmas Marianos 19. A Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, foi por singular graça e privilégio de Deus omnipotente em previsão dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, preservada e mune de toda mancha de culpa original 20. A Santíssima Virgem Maria é virgem antes, durante e depois do parto de seu divino filho, sendo mantida assim por Deus até a sua gloriosa Assunção 21. Maria, como uma virgem perpétua, gerará Cristo segundo a natureza humana, mas quem dela nasce, ou seja, o sujeito nascido não tem uma natureza humana, mas sim o suposto divino que a sustenta, ou seja, o verbo. Daí que o filho de Maria é propriamente o verbo que subsiste na natureza humana, então Maria é verdadeira mãe de Deus, posto que o verbo é Deus. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 22. A Virgem Maria foi assunta ao céu imediatamente depois que acabou sua vida terrena, seu corpo não sofreu nenhuma corrupção como sucederá com todos os homens que ressuscitarão, até o final dos tempos, passando pela decomposição. 22. Dogmas sobre o Papa e a Igreja 23. Cristo fundou a Igreja, que ele estabeleceu os fundamentos substanciais da mesma, no tocante à doutrina, culto e constituição. 24. O romano pontífice é o sucessor do bem-aventurado Pedro e tem o primado sobre todo rebanho. 25. O poder do Papa é, de jurisdição, universal, supremo, pleno, ordinário, episcopal, imediato. 26. Sujeito da infalibilidade papal é todo o Papa legítimo, em sua qualidade de sucessor de Pedro e não outras pessoas ou organismos a quem o Papa confere parte de sua autoridade magistral. 27. A Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Dogmas sobre os sacramentos. 28. O batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. 29. A confirmação é verdadeira e própria o sacramento. 30. A Igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. 31. A confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação. 32. A Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo. 33. Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação de toda substância do pão em seu corpo e toda substância do vinho em seu sangue. 34. A unção dos enfermos é verdadeiro e próprio o sacramento instituído por Cristo. 35. A ordem é verdadeiro e próprio o sacramento instituído por Cristo. 36. O matrimônio é verdadeiro e próprio o sacramento. Dogmas sobre as últimas coisas. 37. A morte, na tua ordem de salvação, é consequência primitiva do pecado. 38. As almas dos justos que no instante da morte se acham livres de toda culpa e pena de pecado entram no céu. 39. As almas dos justos que no instante da morte estão agravadas por pecados viniais ou por penas temporais devidas pelo pecado vão ao purgatório. O purgatório é estado de purificação. 40. No fim do mundo, Cristo, rodeado de majestade, virá de novo para julgar os homens. 41. Aos que creem em Jesus e comem de seu corpo e bebem de seu sangue, ele lhes promete a ressurreição. 42. Cristo, depois de seu retorno, julgará todos os homens. 43. O inferno é uma possibilidade graças à nossa liberdade. Deus nos fez livres para amá-lo ou para rejeitá-lo. Se o céu pode ser representado como onde todos vivem em plena comunhão entre si com Deus, o inferno pode ser visto como solidão, divisão e ausência do amor que gera e mantém a vida. Deve-se salientar que a vontade de Deus é a vida e não a morte de quem quer que seja. Jesus veio para salvar e não para condenar. No limite, Deus não condena ninguém ao inferno. É a nossa opção fundamental, que vai se formando ao longo de toda a vida, pelos nossos pensamentos, atos e omissões, que confirma ou não o desejo de estar com Deus para sempre. De qualquer forma, não se pode usar o inferno para convencer as pessoas a acreditar em Deus ou a viver a fé. Isso favorece a criação de uma religiosidade infantil e puramente exterior. Deve-se privilegiar o amor e não o temor. Só o amor move os corações e nos faz adorar a Deus e amar o próximo em espírito e vida. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e que lhe tenha esclarecido suas dúvidas a respeito da fé católica e seus dogmas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.